A Prevencórdice dispõe de um setor de arritmias cardíacas, que é um setor especializado na investigação e no tratamento de uma condição chamada de arritmias cardíacas, que é uma condição que implica, na maior parte das vezes, em que o paciente apresente distúrbios do ritmo, da frequência cardíaca, algumas vezes com sintoma, outras vezes sem sintomas. Esses sintomas, atualmente, são palpitações, tonturas, desmaios e outras situações, não há nenhum sintoma, embora a pessoa tenha um distúrbio do ritmo. E a cardiologia hoje, com a evolução do conhecimento e da tecnologia, acabou se encaminhando para uma área mais específica, na qual se dispõe desses recursos para investigação e tratamento de condições mais específicas de pessoas que são portadoras de distúrbios do ritmo. Então, na clínica, além de médicos que podem fazer consultas especializadas na área de arritmias cardíacas, nós dispomos de alguns exames que permitem o diagnóstico desses problemas. É possível realizar router de 24 horas, monitorização de eventos através de um aparelho chamado looper, é possível se realizar tilt test, que é um exame específico para investigação de síncopes, desmaios, é possível realizar revisões e acompanhamento clínico dos pacientes portadores de marca-passo e cardiodesfibriladores, bem como pacientes que são portadores também de marca-passos especiais, chamados ressincronizadores cardíacos. Dessa forma, é uma área que permite, então, um acompanhamento mais detalhado, mais especializado para pacientes que precisam de tratamento específico nessa área de arritmias cardíacas.